Você conhece flor de chuchu? Tá vendo? Ó os bichinhos, tá aí ó. Olha só, olha o tamanho do danadinho. Isso é lindo, né? Aqui nós temos dois, aqui tem um pouco maior, ali nós temos outros dois. Agora vem pra cá, ó. Aqui nós temos três lindos que já estão prontos pra colher. Olha que maravilha. Pé de chuchu, tá, é assim. Ele, ele vai tomando conta, né? Aí você vai conduzindo, dependendo do espaço que você tenha, você vai conduzindo danado, porque ele vai tomando conta de tudo. Vai subindo, se agarrando. E aqui eu tenho um pé de melissa, que isso aqui também é ótimo, melissa pra gente fazer chá. Tem muita gente que compra a melissa, né? Você põe o pé de melissa e não acaba mais, gente, isso aqui. Mas eu falo dela outro dia. Enfim, você vai conduzindo o seu chuchu, tá? E aí ele vai produzindo e vai saindo daqui lindamente. Isso que eu gosto de mostrar pra criança, entende? É daqui, é daqui que todo o processo começa, né? A flor, depois vem o fruto e vai crescendo até chegar à mesa da gente. Essa cadeia produtiva toda, de onde que vem as coisas. Bom, eu vou aproveitar, como esse aqui já tá bom, hoje eu vou colher. Hoje eu vou colher. Não sei se você já fez chuchu assado. Você já fez chuchu assado? Você pega o chuchu, lava bem, tá? Olha que coisa linda. Você lava bem o chuchu, corta. Corta assim, em nesgas, vamos dizer assim, com casca e tudo, tá? E coloca no forno. Pode colocar um fiozinho de azeite, mas fica uma delícia. Eu gosto de refogadinho com alho. Fica muito bom. Pronto! E olha que eu já comi chuchu nessa hora. E vou comer muito bem. É outra coisa que faz muito tempo que eu não compro, é chuchu. Vamos plantar?